E aí rapaziada, beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais um vídeo, eu e o Toddinho, meu cachorro York. Tamo aqui agora no Black Ops 3 Call of Duty, um dos melhores jogos aí, né? E FPS. Vamos participar aqui de uma partida pública, né? Vamos ver se a gente encontra uma sala da hora aqui para a gente eliminar alguns jogadores. Eu acho que já deu certo já, hein? Rápido, hein? Que beleza. Então é isso aí rapaziada, outro estilo de jogo que eu adoro, que eu amo jogar, que é o jogo assim, né? De tiro. É bem legal galera, faz tempo que eu jogava no Xbox 360, jogava com o Leo de Belo Horizonte, Jogava com o Japa, bicho rapaziada, era da hora pra caramba, a gente jogava o Modern, né? É um outro Call of Duty mais antigo aí. Mas era o mesmo estilo, né? E era bem legal. Então é isso aí. Vai até acontecer uma remasterização, né? Nossa classe, vamos lá. Vai acontecer uma remasterização aí do Call of Duty. Vamos ver. Então é isso aí, vamos que vamos. É, mata-mata. Opa, opa, opa. Ó, ó. Boom! Um já foi. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente, se a gente hoje... Ó, aqui, aqui, não. Não sou de ficar camper, viu galera? Não sou camper. Vamos ver aqui. Tinha um aqui, vamos jogar uma granada aqui, uma bomba. É, sumiu dali, já não tá mais ali. Vamos lá. Não gosto de ficar camperando. Gosto de ficar andando pra caramba aí. Então vamos lá, vamos em busca... Dos inimigos. Opa, levamos o tiro aí. Bastante brasileiro na sala. Salve, salve. Quem quiser jogar comigo aí, é só adicionar. Aqui, 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 opa. Ó, aqui por dentro. Vamos ver, vamos ver. É, ele foi eliminado, infelizmente. Mas beleza, vamos lá. Vamos silencioso aqui, quietinho. Aqui, 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 aqui. Pulando pra caralho, acertamos. Vamos ver aqui uma granada. Não, ele passou pro outro lado. Aqui, ó, ó, ó. Ah, mataram. Eita, roubaram o meu kill esse, hein. Mas beleza. Pelo menos eu não morri. Ah, perdemos mesmo. Faz tempo que eu não jogue, hein, rapaziada. O jogo chegou essa semana. É, paguei cem reais aí. Promoção na CDR Station Games. Não faço propaganda pra loja alguma, porque não ganho nada, mas gosto de divulgar aí pra quem quiser comprar, né. É isso aí. Aqui, aqui, ó. Ah, infelizmente. Fomos eliminados aí antes de a gente exterminar o nosso alvo. Vamos lá, vamos lá. Esquerda, direita, nada. Tudo limpo. E aqui, aqui, lá em cima. Não deu tempo. Levamos o tiro. Ó, o cara tava esperando a gente. Olha a câmera, ó. Você viu? Tem kill que não dá certo da gente matar todos, né. O cara já fica esperando a gente, então... Até a gente mirar, ele já tá mirado em nós. Beleza, vamos lá. Vou aqui chegar de quietinho aqui, ó. Ele tava lá em cima, né. Ixi, marquinho. Ixi, rapaziada lá, ó. Um... Botamos um um aí. Caraca, velho. A gente tinha matado mais, hein. Um contra cinco. Cinco mortes aí. Um barra cinco. Uou! Não escapou. Outro, outro, outro. Não, 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 não. Vai, recarrega, recarrega. Ah, filha da puta. Infelizmente, não conseguimos aí. Foi aqui o ocorrido, ó. Eu tô em fase de escolher a arma ainda, viu, rapaziada? Tô jogando um pouquinho mais com essa pra... Pra sentir ela. Ó, aqui vamos ver. Onde veio. Aqui, ó. Vamos ver aqui dentro. Então, eu tô sentindo a arma. Ver se é essa mesmo que eu quero. Pus essa mira aqui ontem. Gostei um pouco dela, mas ela fica um pouquinho... Ó, aqui, 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 ó. Ó, nossa! Vim de monte, rapaziada. Levamos aí um headshot aí, mano. Outro! Puta que pariu. Não dá dando tempo, mano. Isso é louco. Vou ficar um pouquinho paradinho agora, rapaziada. Não fica feia a coisa, hein. Ó. Eita porra, velho. Que foda, mano. Ih, ligaram a Sentry Gun aí, hein, velho. Olha aí. Outro kill. Levamos outro kill aí. Ó, aqui, aqui, aqui. Ah, filha da puta. Passou rapidinho, mano. Aqui, atrás. Vai sair por trás aqui. Ó, aqui, aqui, aqui. Levamos. Levamos tiro. Levamos bala, mano. Que porra, velho. Caraca, mano. Aqui, aqui. Parece que tinha um aqui, ó. Vamos lá. Toma, toma. Ah, vai ou não vai, velho. Vai ou não vai, mano. Ali, ali, ali. É... Vamos ativar nossa arma aqui. Essa é a nossa arma de guerra. Toma, toma. Uma, dois. Cometemos exorcismo aí. Vamos que... Opa, assustei. Achei que era outro, caralho. Ah! Tô igual o Rambo, rapaziada. Tô igual o Rambo. Levamos bala pelas costas. Ixi, mano. Cê é louco, velho. Nossa, matamos nada, velho. Não matamos nada. Mas beleza. Tamo treinando. Tamo com assim. Opa. Matou já. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Fugiu. Vai aparecer. Vamos agachar aqui. Eu vou recarregar. O filha da puta vai aparecer. Quer ver, ó? Olha lá. Olha aí. Levamos um tiro de 12, hein, mano? Sempre assim, rapaziada. O jogo é assim mesmo, velho. Nossa, mano. O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo hoje? Hoje que eu tô gravando, velho. Não pode acontecer isso, mano. Vamos lá. Vamos chegar aqui. Ó, pô. Caiu alguém aí. Ó, veio alguém correr aqui. Ó, aqui. Opa. Olha aí onde o cara tava, mano. Ó, se liga, galera. Ó, ó. Foda, velho. Os caras são espertos. Tá certo. É isso aí mesmo. Tá certo. É isso aí mesmo. Eu já não. Eu já gosto de sair correndo, arriscando tudo aí, né? Lógico que estamos jogando aqui sem valer nada. Ó, aqui, 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 ó. Toma. Vai, filho. Vai. Opa, opa. Nossa, mano. Olha aí. Levamos um curto circuito aí. Estamos na água ainda, mano. Cê é louco. Meu cachorrinho tá me olhando aqui, galera. Falando sozinho igual um louco aqui, né? Beleza. Valeu, valeu. Olha aí, mano. Nossa, velho. Vamos trocar a classe aqui. Vamos pegar aqui. Outra. Não fizemos nenhum prestígio ainda, né? Não estamos com nenhum prestígio ainda. Ixi, mano. Aí, essa aqui é a outra classe. Uma KN-44. Na verdade, ela é igual a K-47, né? É isso aí. Perdemos, mano. Perdemos. Perdemos. Infelizmente... Deixa eu cobrir meu cachorrinho aqui. Tá frio. Infelizmente, perdemos aí. Vamos chamar aqui o... Recursos, né? Vamos ver se o Breno quer jogar aí. Vamos ver o que ele tá jogando. Breno, vai, filho. Vamos jogar, Breno. Convidar para jogar. É isso aí. Vamos aqui também. Convidar para jogar. Vamos lá, então. Ah, rapaziada. É isso aí. Ixi, mano. Que feio. Nossa, que feio. Foi feio, 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 feio. Mas beleza. É assim mesmo. Tem rodada que a gente vai bem. Tem rodada que a gente vai mal. É aí. Vamos lá. Vamos melhorando. Vamos melhorando que vai dar tudo certo. Vamos que vamos. Code 3. Muito louco. Call of Duty 3. Black Ops. Gosto de jogar também em fases, em cenários um pouco maiores, né? O cenário bem pequeno é bem embaçado, mano. Vamos lá. Isso aí. Vamos para o próximo. Nossa classe é essa, né? Que a gente tá jogando. Estou com o nível 15 da arma. E, infelizmente, vamos ver, né? A gente tem que equipar mais ela aí. Trocar aqui os Vant também, né? E é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vai dar tudo certo aí no final aí. Essa guerra. Beleza. Vamos lá. Estou com outras classes também. Essa aqui, né? Outra que eu joguei, né? Estou com o nível 15. Essa é nível 7. Estou sem nenhuma mira aqui. Vamos colocar uma mira. Essa mira, eu não gosto dela. Vamos para o próximo aí. Vamos para o próximo. Começando partida. Ok, ok, ok. Gosto também desse lugar. Esse lugar é legal. Fringe. Mata, mata. Equipe CDP contra equipe Black Ops, né? Vamos dar um salve a todos os inscritos aí. Muito obrigado, rapaziada. Valeu mesmo de coração. Deixe seu like e compartilhe. Se inscreva no canal. Vamos crescer junto nessa porra. E é isso aí. Vamos lá, então. Vamos voltar para aquela nossa... Nossa arma, né? Acuda, empunhada, mas... Sacada rápida, mas... Mira. Então é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Devagarzinho. Vamos por aqui, que aqui sempre costuma... Olha que legal desse... Desse... Desse coisa. Você anda nas paredes, né? O cara tem tipo um... Um ex-esqueleto aí. Olha aí, olha aí. Nossa, já levamos o primeiro kill. Já levamos o primeiro kill. O cara veio pulando igual um macaco aí. Já levou a gente para o saco. Mas beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar revanche nessa porra. Estamos ruim mesmo, velho. Estamos ruim mesmo, porque... É... Voltamos a jogar esse ano, né? Ai! Que susto! Olha aí, mano. Isso aí. Vamos lá. Voltamos a jogar esse ano, então, rapaziada. Então estamos aí passando por algumas dificuldades ainda, né? Tá. Vamos lá. Vamos aqui virar. Nossa, mano. Me mataram antes de eu matar, hein? Esse kill era meu, hein? Ih! Marquinho! Tá foda, hein, rapaziada? Olha lá, velho. Ah, não acredito, mano. O cara usou da malandragem, hein? Estamos ruim pra caralho, velho. Estamos ruim pra cacete, mano. O que está acontecendo, velho? Nossa, galera. Eles vão me desculpar aí, mas estou ruim mesmo aí. Ah! Incínio de assistência. Porra, varia pra cacete, mano. O bagulho não vai reto nem a pau. Olha, tá todo mundo entrando. Todo mundo tá aqui dentro. Beleza! Ó, tem que sair pra recarregar. Isso, joga aí, bomba de fumaça, animal. Vamos sair disso aqui, né? Não a gente vai enxergar nada aqui. A gente vai levar a chumba aqui ainda. Quase, quase. Cadê ele? Porra, mano! Ele tá agachadinho lá, olha aí. Se alguém tiver alguma dica de sugestão de arma aí, deixa nos comentários aí, beleza? Pra me ajudar também aí. Dá aquela força pra nós aí, rapaziada. Não é só xingar, não, mano. Um, loco! Toma! Ah, droga! Não foi. É sempre assim. Eu vou correr pra algum lugar, alguém acerta pelas costas. Puta que pariu, mano. Esse sniper é foda, hein? Ó, ó. Vixe, mano. É um tiro, uma morte. Beleza. Eu não vou nem ver o placar. Não vou nem ver o placar. Como disse, tô treinando. Tem um aqui atrás do caminhão. Eu tô ligado que tem. Toma! Isso aí, beleza. Tem um aqui pelas costas. Ah, falei! Era o sniper, ó. Não deu tempo. Máquina de guerra é disponível. Quem não sabe, máquina de guerra é a nossa... É arma que a gente escolhe aí, né? Como se fosse um especial, né? Escolhi essa granadeira aí, que é muito louca. Que susto, mano. Nossa, demos de frente, hein, mano? Eu não sei se é minha internet, que tá muito lenta, que tá atrapalhando. Porque eu atiro, né? E os caras depois, eles me matam ainda por cima. Não era pra isso acontecer, eu acho. Silêncio. Os dois lados. Também nada. Vamos por aqui. Tô sentindo que aqui tem. Olha lá, olha lá, olha lá! Infelizmente, levamos bala. Mais uma bala. Mais uma morte. Sniper tá aí de novo, rapaziada. O sniper tá aí de novo. Tô escutando. Aí, até que enfim, um Vant pra nos ajudar, né, rapaziada? Já destruíram ele, parece? Não durou nada. Caralho, mano! Caralho, mano! Olha aí, ó. Puta que pariu. Sniper é foda, né, mano? O cara que é sniper, o cara tem que ser paciente. Ele senta lá no cantinho dele aí. Ele fica camperado no cantinho dele. E aí, rapaziada? 3x18. E meu grupo também não tá bom, hein? Tô em terceiro, olha só. Alguma coisa que tá acontecendo aí que não tá normal. Deixa eu trocar a classe aqui. Porra, tio. Foda, hein? Vou entrar por aqui, ó. Toma. Vamos agachar aqui. Ixi, mano. Um em cima, um em lado. Um de cada lado. Não tem jeito. Ó, um aqui, outro ali. Outro aqui, outro ali. O cara matou dois, hein? Foi dois kills aí, hein? Uma pancada só, hein? Porra, mano. Os caras não morrem, velho. O que tá acontecendo? Caralho. Quase diz que eu joguei a granada no caminhão. Toma. Vamos voltar, vamos voltar. Ó, granada é isso, ó. Granada é isso. Você viu? Joguei. Fá. Adoro jogar uma granada, rapaziada. Na cena que é uma só. Olha aí, dois, mano. Dois, dois. Não tem como. Ó, máquina de guerra, hein? Vamos lá. Vai, vamos ver se vai dar tempo da gente usar ela, né? Nossa, foi o último kill, hein? Infelizmente, rapaziada, é isso aí mesmo. Vamos treinar bastante aqui. Vamos jogar muito, né? Lembrando que eu só consigo jogar à noite, né, velho? Trabalho o dia inteiro. Mas beleza. É isso aí, então. Deixa o seu like. Se inscreva aí. Jogue comigo aí. Me adicione na live. Me adicione no PSN. Rapaziada, forte abraço a todos. Valeu. Fiquem com Deus. Até o próximo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.